Boa tarde a todos, vamos dar início a um webinar promovido pelo Proqualis, tendo hoje como palestrante convidado, Diego Stunfes, que é enfermeiro especialista em controle de infecção e membro da Comissão de Controle de Infecção Hospitalar do Hospital Mãe de Deus. O tema do webinar dessa tarde é a higienização das mãos e o controle de infecção relacionado à assistência à saúde. Antes de mais nada, gostaria muito de agradecer, Diego, estar aqui conosco para tratar de um tema tão precioso para a segurança dos pacientes. A palavra é sua. Obrigado. Agradeço o convite de estar aqui falando sobre esse tema, que para nós é o carro-chefe das nossas ações diárias. Então, higienização das mãos e prevenção de iras, acho que não tem como não começar falando um pouco das iras. Elas atualmente causam muitas mortes necessárias, aumentam os dias de internação, aumentam os custos, principalmente das instituições de saúde, aumentam a necessidade de dispositivos invasivos, justamente para tratá-las, e aumentam a cobertura da necessidade de antimicrobianos para a flora hospitalar. E isso aumenta muito o risco da multiresistência, que é um grande problema que a gente está enfrentando mundialmente. Alguns dados da Organização Mundial da Saúde, 1 em cada 10 pessoas vai contrair uma infecção hospitalar na sua vida. Em países desenvolvidos, esse número é de 7 para cada 100 pacientes, enquanto que países como o nosso, Brasil, em desenvolvimento, pode chegar a 15 casos para cada 100 pacientes. 30% dos pacientes internados numa CTI adulto vão contrair uma infecção relacionada à assistência à saúde. Em países em desenvolvimento, esse número pode ser duas a três vezes maior. Um dado que me chamou a atenção, até compartilhei com meus colegas, 16 bilhões de injeções são realizadas a cada ano no mundo. Em torno de 70% em países em desenvolvimento, as agulhas e seringas são reutilizáveis. Isso é um baita problema, na verdade, é um dado bem assustador, porque a gente se depara com um cuidado mínimo e básico que não está sendo realizado. A partir de 61% dos profissionais de saúde não aderem corretamente à higiene das mãos. Um número ali de 56%, a partir de 56% de mortes na neonatologia podem ser atribuídas à infecção. Na África, 20% das mulheres acabam contraindo uma infecção após uma cesariana. E os multiresistentes que estão em alta agora, um paciente com marça, que é o estafilococcus auros resistente à oxacilina, pode ter 50% maior chance de morrer devido a uma infecção por esse gênero. Então, qual a solução proposta pela OMS? Então, um programa de controle de infecção ativo, aderência, adesão a práticas limpas de cuidado, adesão à higiene de mãos corretamente, ter o número de profissionais adequados, ter um ambiente limpo e higienizado e não ter sobrecarga dos profissionais em relação à lotação dessas instituições. Monitorar as infecções, que é um preceito básico de um controle de infecção. Nunca reutilizar seringas e agulhas e só utilizar antibióticos quando necessários. Então, essas são as principais ideias e soluções que a OMS nos traz para combater as iras. Aqui a gente tem o Programa Nacional de Controle de Infecção proposto pela Anvisa, que o objetivo é consolidar o sistema de vigilância epidemiológica, então, das notificações das iras, reduzir as iras de maior importância, principalmente as infecções de corrente sanguínea, as pneumonia associadas à ventilação mecânica e as infecções urinárias associadas à sonda vesical de demora. Prevenir e controlar os multiresistentes e consolidar o Programa Nacional de Controle de Infecção. E a OMS também tem seu documento em relação ao Programa de Controle de Infecção, e que tem oito conceitos. Então, estabelecer um programa efetivo de controle de infecção, desenvolver normas para redução das iras, guidelines, que nos guiem para tomar as melhores condutas, educação e treinamento dos profissionais, e ali eles trazem a questão da simulação nesse documento. A minha colega Francine deu uma palestra na semana passada sobre treinamento simulado em controle de infecção, que eu acho que é o que tem de maior futuro. Na beira-leito, o profissional está atuando para verificar seus erros e as suas adequações. Vigilância das infecções, as estratégias multimodais para a prevenção de controle de infecção em nível nacional, então, que o país e os gestores públicos tenham um maior engajamento em relação a esse tema, monitorar as ações do PCI, ocupação de leitos e excesso de carga de trabalho, então, eles trazem isso como uma preocupação para a prevenção das iras e criar um ambiente favorável para a implantação desse PCI. Nós temos lá no Mãe de Deus nosso Programa de Controle de Infecção, ele é baseado, obviamente, em muitas dessas condutas, ele define as responsabilidades do nosso serviço, como o Serviço de Controle de Infecção, define os riscos que estão associados à população que a gente atende, a gente tem os nossos objetivos globais, que claro que a gene de mãos está contemplado aí, e os objetivos específicos para cada área. Um PCI efetivo, ele vai nos garantir 30% de redução nas infecções, um sistema de vigilância correto vai nos garantir também 57%, até 57% de redução nas iras, em aumentar a adesão a engenharia de mãos em 50%, aumentar a engenharia de mãos nos serviços de saúde, pode nos reduzir até 50% das infecções relacionadas à assistência à saúde, de 13% a 50% as infecções associadas a algum dispositivo, teve uma ação na Inglaterra que declinou em 56% a incidência do MRSA, do MARSA, na África se reduziu em 44% as infecções de sítio cirúrgico, e na Austrália se aumentou para 80% a adesão do país em relação à higiene das mãos. Então, o PCI é fundamental para direcionar as nossas ações. E o CDC também traz todos os seus itens para serem sugeridos e discutidos até 2017, claro que a higiene de mãos está lá em primeiro lugar. Então, ela é fundamental para qualquer tipo de ação em controle de infecção, a higiene de mãos, ela é fundamental. Quando a gente pensa em multiresistente, a gente vai lá para a OMS, pelo documento deles, para a redução dos multiresistentes, e eu acho importante uma frase que eles trazem, que é prevenir primeiro. Então, cada infecção prevenida é uma que não precisa ser tratada. Então, claro que eles trazem muito a questão de tratar corretamente, mas eles também têm essa consciência, quanto mais prevenção, menor vai ser o número de tratamentos ocorridos. E as medidas de prevenção e controle de infecção, por eles, são consideradas the best buy. Então, a melhor compra que você pode fazer, a melhor ação que você pode fazer, o melhor investimento vai ser nas ações de prevenção, e não de tratamento. Quando a gente pensa na campanha de higiene de mãos da Organização Mundial da Saúde, qual o tema que eles utilizaram para esse ano? É a redução dos multiresistentes. Então, é combater a resistência a antimicrobianos, e eles usam o slogan, então, de combater a resistência de antimicrobianos está nas suas mãos. Então, é a campanha deles atual para a higiene das mãos. Os objetivos, então, é que os profissionais de saúde higienizem as mãos nos momentos adequados, que os gestores apoiem e deem suporte para a implantação de um programa de controle de infecção, que os responsáveis pelo PCI liderem campanhas em relação à higiene das mãos, e que os gestores públicos demonstrem apoio e compromisso desse assunto em nível nacional. Então, todos os objetivos convergindo para a redução da resistência bacteriana. Então, mostrando a importância em relação a esse tema, e a gente está enfrentando diversas resistências que a gente não estava acostumado a enfrentar, até a resistência polimicina B, que é o nosso último recurso. Então, é fundamental que a gente tenha um PCI, uma adesão à higiene de mãos adequada para romper esse processo. Então, todas essas manuais convergem à prática que a gente considera a mais importante e eficaz, que é a higiene das mãos. Então, a higienização das mãos, trazendo um pouco para a teoria dela, ela é a prática mais reconhecida mundialmente como a mais simples e eficaz para prevenir as infecções. Não tem outra prática, a gente poderia passar a tarde inteira discutindo práticas de controle de infecção, mas nada seria mais importante, mais simples e eficaz do que a higiene das mãos. Então, as mãos são os principais vetores e principais ferramentas dos profissionais para atuar no dia a dia na sua assistência. Então, elas também podem ser o principal vetor de transmissibilidade desses organismos, micro-organismos. O CDC, então, em 2002, publicou o Guia para a Higienização das Mãos em Serviços de Saúde. Nessa publicação, se mudou o termo, então, que era utilizar de lavagem das mãos para a higienização das mãos, então, contemplando tanto a lavagem com água e sabão como a fricção antisséptica com a solução alcoólica. Então, se abrangeu todas as formas de higiene das mãos possíveis naquela época. E, atualmente, nós temos quatro tipos, né? Higiene simples das mãos, que é feita com água e sabão. A higiene antisséptica das mãos, que é feita com água e sabão, mas com uma solução antisséptica, normalmente colorexidina ou triclosan. A fricção antisséptica das mãos, que é feita com solução alcoólica. A antisséptica cirúrgica das mãos, que, tradicionalmente, é feita com escovas com clorexidina, mas, atualmente, a gente tem um ganho e um incentivo muito grande à solução alcoólica nesse tipo de procedimento. Então, nos blocos cirúrgicos, inclusive, no Mãe de Deus, a gente tem a solução alcoólica como primeira escolha para a antisséptica cirúrgica das mãos. Então, alguns aspectos microbiológicos da pele. A pele é contaminada, a gente sabe que a gente tem diversos micro-organismos que transitam e moram na nossa pele, e ela se divide em microbiota residente e transitória. A transitória é aquela que, eventualmente, a gente se coloniza durante o dia a dia. Então, principalmente, quem lida com paciente vai adquirir alguns micro-organismos temporários na sua mão, justamente por tocar no paciente, tocar no ambiente próximo dele. Mas ela, com certeza, é eliminada com uma higiene de mãos adequada, seja com água e sabão ou com solução alcoólica. Já a residente é aquela população estável, que a gente vai higienizar as mãos, vai eliminar boa parte dela, mas em pouco tempo a gente vai se recolonizar. Então, é aquela microbiota que a gente vive por toda a vida com ela. Para a transmissibilidade, a gente tem alguns pontos. Então, a gente está o micro-organismo presente na pele ou no ambiente próximo, a gente percebe ali em roxo onde são as áreas de maior contagem microbiana, então, principalmente, em áreas de maior toque. Então, a gente está com a bactéria, o micro-organismo presente no paciente ao seu redor, o profissional vai lá, toca nesse paciente, acaba se contaminando as mãos, as mãos ficam por algum tempo contaminadas e, a partir daí, se ele não higienizar as mãos corretamente, ele vai conseguir levar esse micro-organismo para o paciente ao lado. Então, ele vai tocar num paciente colonizado no seu ambiente, vai realizar o cuidado no próximo e vai ocorrer a transmissibilidade desses germes. Então, basicamente, uma das maiores transmissibilidades de um germe multiresistente se dá dessa forma. Então, tocando num paciente colonizado no seu ambiente, não higienizando as mãos e indo atender o próximo paciente. Essa é uma frase desse estudo publicado na ISCH, que eu acho bem interessante. As mãos e luvas ficaram tão contaminadas quando tocavam nas superfícies quanto em pacientes colonizados. Então, é só para também chamar a atenção da importância da limpeza do ambiente e tentar abordar com os profissionais que eles têm a consciência que não é só o paciente que está contaminado. Principalmente as áreas ao seu redor, onde o paciente toca mais, onde a equipe toca mais, bombas de infusão, grazes de cama, tudo isso são ambientes que abrigam micro-organismos e são ambientes que estão propícios ao toque humano e à transmissibilidade para os outros pacientes. A gente tem três tipos de produto. Então, a gente tem o sabão comum, a água com sabão, como eu disse, com anticep, com arxidina ou triclosan, e a solução alcoólica. Tem diferença entre eles? Tem. Água e sabão, a gente vai utilizar quando a gente tiver algum resíduo visível na mão, alguma sujidade que seja visível na mão, ou para aqueles pacientes com clostridium difficile, que é um problema porque o álcool ainda não tem uma garantia de eficácia. Então, a gente tem que utilizar água e sabão tanto para o ambiente como para as mãos. Então, basicamente, nessas situações, a gente vai utilizar água e sabão. A solução alcoólica, a gente vai poder utilizar em qualquer momento. Então, caiu por terra aquela questão que água e sabão é superior à solução alcoólica. E, na verdade, eu aprendi na faculdade que eu teria que higienizar quatro vezes com água e sabão, com solução alcoólica, e, obrigatoriamente, a quinta eu teria que ser com água e sabão. Isso também caiu por terra. Quanto mais se higienizar com solução alcoólica, até melhor, né? Ela irrita menos a pele, ela é mais disponível nas instituições de saúde. Tu consegue apertar o dispensador e indo, fazendo a técnica até chegar o paciente. Então, ela é mais rápida. A gente tem uma questão de sustentabilidade. Então, não usa água, não usa papel toalha. Então, para países que têm recursos hídricos com dificuldade, a solução alcoólica é o grande ponto que pode aumentar a adesão e higiene das mãos. E a água e sabão com antisséptico é para mais procedimentos críticos, procedimentos cirúrgicos, de inserções de catéter, ou em algumas áreas que têm uma incidência maior de micro-organismos multiresistentes. E lá no Mãe de Deus, a gente utiliza nas áreas críticas, CT adulto, centro cirúrgico e nas áreas oncológicas. Então, de pacientes com imunossupressão ou neutropenia mais severa. Então, esses são os locais que a gente usa o antisséptico. Mas, basicamente, qualquer uma das práticas é adequada. A Anvisa tem trabalhado muito com o incentivo à solução alcoólica, justamente por esses ganhos que se têm. No Mãe de Deus, a gente trabalha com a ideia que o profissional higienize as mãos da melhor forma que quiser. A gente recebe muito retorno do profissional dizendo que prefere higienizar com água e sabão, que ele se sente que a mão fica mais limpa, ele sente essa sensação. A gente não desencoraja, a gente justamente reforça a ideia, olha, higieniza com água e sabão ou solução alcoólica. Tu escolhes, né? Mas faça a prática. Então, a Anvisa, em 2010, tornou obrigatória a presença do dispensador de solução alcoólica em todo o ambiente de assistência à saúde. Então, mesmo nos serviços de atendimento móvel, nas ambulâncias, em qualquer local onde haja procedimento ou onde haja contato com pacientes, tem que ter um dispensador de solução alcoólica. Então, isso eu acho que é básico para uma instituição, básico para um controle de infecção que revise os locais de assistência e verifique se há falta desse insumo. É importante também que a gente tenha um insumo adequado, né? Então, pias adequadas para a higiene das mãos. A gente teve uma situação que a gente colocou uma pia num corredor que ela era muito baixa. Então, os profissionais não iam naquela pia, eles se sentiam desconfortáveis, eles não acabavam não utilizando. Então, para um controlador de infecção, um insumo disponível que não é utilizado é a pior coisa. Então, a gente teve que trocar o tamanho da pia, aumentar a distância do chão para justamente os profissionais utilizarem. Torneiras que dispensem a utilização das mãos para o fechamento, né? Isso é uma obrigatoriedade que consta na RDC50. E é importante justamente para não recontaminar a mão do profissional ao fechar a torneira. Que pode ser feita também com o papel toalha para evitar essa contaminação. Então, papel toalha adequado que não gere resíduo na mão, que o profissional não tem que higienizar de novo a mão ou desencoraja o profissional a realizar novamente. Solução alcoólica adequada, evitar aquelas soluções que deixam melecadas a mão. Isso também desencoraja o profissional a utilizar. Sabonete líquido, então, qualquer local que tenha pia tem que ter provisão de sabonete, seja sem antisséptico ou com. E lixos disponíveis para justamente criar um ambiente organizado e fazer com que o profissional higienize mais as mãos. Então, aqui os cinco momentos, né? Antes do contato com o paciente, antes da realização de um procedimento asséptico, após contato com fluidos corporais, após o contato com o paciente, após o contato com o ambiente ao próximo do paciente. Eu acho que todas as instituições de saúde no Brasil trabalham com os cinco momentos e mundialmente é reconhecido os cinco momentos como o nosso objetivo dentro de uma instituição de saúde. Então, a gente tem material disponível. Eu trouxe ali o slide clássico dos cinco momentos, mas o OMS agora em 2017 trouxe um novo modelo. Existe um modelo para pediatria, existe um modelo para serviços de diálise. Então, cada um pode incorporar da sua forma. Mas é importante que siga engajamento dentro desses cinco momentos. Aqui a técnica, esse é o cartaz que a gente utiliza no Mãe de Deus. Então, basicamente é a mesma para a solução alcoólica ou água e sabão. Então, são nove passos, incluindo o punho, as unhas e o dedão. Nós fazemos uma atividade no Mãe de Deus, nas nossas campanhas, que é a caixa preta. Então, o profissional faz a higiene de mãos como faz no dia a dia e coloca as mãos numa caixa preta que tem uma luz UV e o líquido que a gente utiliza para a pessoa higienizar as mãos, ele brilha na luz UV. Então, a gente consegue mostrar para o profissional qual a área da mão ele mais esquece quando realiza a higiene das mãos. E 90% é o dorso da mão, dorso e dedão. Então, as partes que a gente... Palma da mão, normalmente a pessoa higieniza perfeitamente. E no Rio Grande do Sul, ainda que é inverno, as pessoas no frio higienizam só a pontinha do dedo. A água fria é uma escapatória para a higiene de mãos adequada. Então, a gente tem que batalhar por uma técnica adequada justamente para evitar a contaminação. Como é que a gente mensura a taxa, que é importante para qualquer controle de infecção e, na verdade, para qualquer instituição de saúde saber qual é a adesão à prática da higiene de mãos nessa instituição? A gente tem quatro modelos. O consumo de soluções, que é uma obrigatoriedade da Anvisa, observação direta, a tecnologia RFID, e o uso de contadores. Consumo de solução, então, é obrigatório pela Anvisa. É um indicador que a gente tem que estar notificando para eles mensalmente. Tem uma baixa da fidedignidade, não possibilita o monitoramento dos 5,1 a menos. Então, você, literalmente, contabiliza quantos refis foram trocados na sua instituição e sobre paciente dia. Esse é o cálculo que é recomendado. Então, é basicamente pelo consumo da solução, seja a solução alcoólica ou sabonete. Observação direta ainda é o padrão ouro, considerado pela OMS padrão ouro. A gente consegue verificar a adesão aos 5 momentos. É, pelo menos no Hospital Mãe de Deus, da forma que a gente contabiliza e a gente observa a nossa taxa. Só que ainda tem o efeito Hawthorne, aquele efeito que o profissional sabe que está sendo observado. Então, às vezes, ele realiza essa prática justamente porque ele sabe que vai contabilizar na taxa da sua unidade. Então, a gente tem um problema, principalmente, de unidades de internação, onde tudo dentro do quarto acontece e a gente teria que entrar dentro de um quarto, atrás do profissional, para verificar se ele higienizou ou não as mãos. Então, isso provavelmente é criar um viés do observador e necessita do tempo de alguém estar ali fazendo essa observação. Então, tem controle de infecção que não possuem pessoas para isso e nem tempo disponível para isso. A tecnologia FID é o monitoramento eletrônico, é o que tem de mais novo atualmente em relação à mensuração. Infelizmente, tem um custo ainda muito elevado. Gera dados rápidos, porque é um sistema totalmente automatizado. O profissional passa pelo dispensador e, a partir do seu crachá, se ele passar e o tempo de 15 a 20 segundos ele não realizar a higiene das mãos no dispensador, isso vai contabilizar como ele não fez a correta prática. Só que também não possibilita o monitoramento pelos cinco momentos. Vai, literalmente, considerar ele entrando no quarto e saindo do quarto. E o uso de contadores, que é uma metodologia que não é muitas instituições que utilizam. A gente utiliza, no Mãe de Deus, um centro de oncologia e radioterapia. É uma tecnologia simples, gera dados rápidos. É justamente quando você aperta o dispensador, dentro tem um contador. Então, você consegue contabilizar quantas vezes aquele dispensador foi acionado. Então, é também uma maneira de verificar. Essa aqui é o nosso radar. Então, é a maneira que a gente dá o feedback para os profissionais nas áreas. Então, a gente regula ali a régua para a taxa do mês. Então, toda a área que é observada, a gente disponibiliza esse tipo de radar para sinalizar e dar o feedback para os profissionais. Como foi a implantação, então, no Mãe de Deus, desse processo de higiene de mãos? Os primeiros passos foram antes de 2008, que a higiene de mãos era uma prática recomendada. A gente já sabia da importância dela, mas a gente não monitorava ainda a adesão dos profissionais. Em 2008, após 2008, a gente começou a estruturação desse processo de adesão e de intensificação das capacitações. Começou pela adequação à legislação. Como eu disse, então, verificar os pontos de assistência paciente e verificar se tem insumo adequado para a higiene de mãos. Não adiantaria a gente monitorar e dar feedbacks para as equipes se a gente não garantisse um insumo mínimo para a realização dessa prática. A gente capacitou, então, para a adesão à prática. A gente começou a fazer as campanhas de sensibilização e a gente implementou o indicador. E também, agora, por fim, a gente busca sempre dar o feedback mais adequado para as equipes e tentar estimular ao máximo para que eles realizem a higiene das mãos. Essa aqui é a nossa taxa. Então, ela iniciou em 2009. A gente observava apenas o CTI adulto. A gente começou lá com 400 observações no ano. Em 2010, a gente começou a observar na CTI neonatal. A nossa meta, naquela época, era de 60%. Em 2012, a gente começou a observar a CTI adulto, CTI neonatal, emergências, salas de recuperação e a nossa unidade de cuidados especiais, que é uma unidade semicrítica. E, a partir de 2014, a gente começou a incluir o hemodiálise nesse hall de unidades que a gente observava. Então, atualmente, a gente observa todas as unidades. CTI adulto, NEO, salas de recuperação, emergência, hemodiálise e UCE. Nós partimos, então, da meta de 60%. Aumentamos em 2012 para 70%, que é a recomendação da OMS. E, a partir do atingimento da meta em 2013, a gente subiu ela para 75%. Então, a gente vai subindo, escalando anos aos poucos, justamente para incentivar o profissional a atingir a meta. Por que não é 100%? E por que a OMS também não recomenda 100%? Porque, a princípio, ia ficar inatingível e os profissionais não iam se engajar a cada mês tentar passar a meta. Então, cada mês que a unidade passa da meta, atinge a meta, a gente dá um reforço positivo, a gente tenta passar isso para o profissional, que eles atingiram a meta, que eles foram fundamentais na segurança do paciente. A gente tenta buscar esse engajamento deles e dar esse feedback positivo. Então, atualmente, a nossa meta é 75%. Em 2016, a gente ficou com a taxa média do ano e de todas as unidades em 73%. E outro dado que eu queria mostrar só é o aumento das observações. Então, no ano passado, em 2016, a gente fez mais de 30 mil observações de higiene de mãos. Então, bem superior ao que a gente fazia em 2008, 2009, justamente porque quanto mais observação tu faz, menor o risco de tu ter uma contaminação da amostra e tu ter um dado epidemiológico melhor. Então, a gente começou com os treinamentos técnicos, uma capacitação de higiene de mãos a gente faz todo mês e, na verdade, atualmente, toda semana para os profissionais que estão entrando. Então, todo profissional que entra no Hospital Mãe de Deus, ele recebe uma capacitação de higiene de mãos, seja ele da área administrativa, seja ele da recepção, assistência, o que for, ele vai entender, vai aprender os cinco momentos, vai entender a importância dessa prática. A gente faz capacitações específicas em cada unidade, conforme a nossa demanda e conforme a taxa do mês. A gente faz campanhas anuais, a gente tenta fazer sempre no dia 5 de maio, mas, normalmente, a gente faz em maio para tentar lembrar do mês, que é do dia do controle de infecção e do dia da higiene das mãos. E a gente disponibiliza uma norma e um pote para os profissionais, que qualquer um profissional que entre no sistema do Mãe de Deus, ele vai ter conhecimento, ele vai ter acesso às informações pertinentes à higiene das mãos. Nós temos, então, um ciclo de melhorias, então, mensalmente, a gente olha o relatório de renda de mãos, verifica as áreas que não atingiram a meta, então, a gente vai lá, pergunta para os profissionais, ou os profissionais mesmo nos trazem a demanda de onde colocar um dispensador, e eu acho que a melhor forma de saber onde colocar um dispensador é ter a opinião do profissional da área. Não adianta nós, do controle de infecção, ir lá e colocar onde a gente acha que tem que ser colocado. Na verdade, a melhor opinião vai ser do profissional que está ali, que está no ambiente, que sabe o melhor local, o local mais próximo do paciente, o local de maior passagem, então, ele vai nos dizer melhor onde colocar. A gente treina e sensibiliza a equipe para a retomada, sempre dos cinco momentos e da técnica adequada. A gente tenta envolver, e muitas áreas têm um envolvimento enorme das chefias no processo da higienização das mãos, então, eles pegam junto com a gente, eles se importam com o dado, normalmente, até eles nos comunicam, olha, esse mesmo baixou a higiene de mãos, puxa a orelha deles, o que eu faço, como é que a gente pode melhorar esse sistema, melhorar a adesão, então, eles estão sempre envolvidos, e a gente, atualmente, está tentando fazer o feedback no momento da observação. Então, na hora que está sendo observado o profissional, a gente já dá o feedback para ele, se ele fez a adesão adequada ou não. Isso favorece, porque muitas vezes, quando a gente chegava no final do mês para dizer que a taxa de higiene de mãos tinha caído, uma equipe dizia que era do outro turno, a outra falava que era do turno da noite, que não higienizava as mãos, o turno da tarde, ou culpabilizava o colega, então, nessa forma, a gente consegue dizer para o profissional, no momento, de uma forma adequada, não cobrando, mas tentando ensinar ele que não foi realizada a agência de mãos, e já é um momento de capacitação e de treinamento para esse profissional. Então, a gente também tem campanhas visuais no Mãe de Deus, atualmente aquela da mão verde com fundo preto, a gente tem também nos locais de qualquer dispensador, seja de solução alcoólica ou sabonete, os cartazes dos cinco momentos e da técnica adequada, isso justamente para sinalizar, tentar lembrar o profissional para ele higienizar as mãos, é uma forma, às vezes, o dispensador, ele fica meio esquecido, ele não é muito chamativo, então, a gente coloca esse cartaz justamente para sinalizar mais. O importante é que seja sempre feito trocas dessas campanhas, porque senão elas viram uma parede em branco mesmo, então, o profissional já viu tantas vezes que para ele não funciona mais esse lembrete, então, é importante que sempre se tenha renovação dessas campanhas para tentar chamar a atenção desses profissionais na área da assistência. A gente tem outras intervenções, então, a gente fez um almoço especial, para quando a gente conseguiu atingir a meta global de todas as unidades, a gente fez um almoço, a gente fez uma parceria com a nutrição, justamente para que a gente pudesse retribuir para o profissional que eles conseguiram atingir a engenharia de mãos, que eles fizeram um cuidado seguro. A gente bota cartazes no refeitório, a gente bota feedbacks nas TVs que circulam no hospital, mostrando a importância, dizendo, parabenizando os profissionais, então, a gente tenta, pelas mídias, tenta dar um feedback positivo para esses profissionais e reforçar a ideia da prática da higiene das mãos. Aqui a inclusão da higiene de mãos na campanha de 35 anos do hospital, então, um dos profissionais disse, relatou, né, eu lavo sempre as mãos, eu sou mãe. Então, mostrando que o próprio profissional se deu conta da importância da higiene das mãos e a instituição bancou isso como uma campanha para a gente estar reforçando a prática. Nós temos um boletim informativo, foi feito, né, um boletim informativo com direcionamento para a equipe médica, mostrando a importância da higiene de mãos, mostrando ali os cinco momentos, a gente disponibilizou a taxa do hospital na época. Então, assim, tentando lembrar de alguma forma mais técnica, porque normalmente o médico, ele não adere muito à forma lúdica, então, ele tem que ser uma característica mais técnica. Então, a gente tentou dessa forma buscar que ele, pelo menos, tivesse conhecimento da prática da higiene de mãos e entendesse que a instituição está preocupada com esse tipo de assunto. Nós fizemos uma campanha na CTI, na Natal também, onde os profissionais que engajaram toda a campanha. Então, eles se envolveram, cada semana tinha um multiplicador na área e houve uma competição entre eles. Então, o multiplicador, a importância dele e a atividade dele era fazer com que os colegas higienizassem as mãos. Então, tudo criado por eles. Aquele lavar as mãos e os antebraços ali que foi colado no vidro foi a própria equipe da unidade que se engajou a fazer. Foi uma multiplicadora que decidiu colocar dessa forma para tentar fazer com que a sua equipe higienizasse as mãos e a gente fez uma competição saudável, deu alguns brindes justamente para a equipe do multiplicador que conseguisse atingir a maior taxa. Então, uma forma de tentar engajar eles para não ficar aquela coisa ah, o controle de infecção vem aqui, faz as suas campanhas, às vezes não é o de interesse deles, não é o objetivo e às vezes a gente não pensa como eles. Então, a melhor forma é com que eles se engajem, eles busquem as melhores maneiras de estar incentivando os colegas. A gente também fez a Semana da Consciência Limpa, a gente tem um grupo de teatro no hospital, a gente pediu para eles participarem, então, tinha dois detetives que iam simulando com os profissionais, iam chamando eles para fazer a caixa preta, para tentar, de uma forma mais lúdica, tentar engajar os profissionais nas áreas, porque muitas vezes a gente chega e o profissional não vai lá para o quarto fazer assistência, se esconde, então, a gente tenta dessa forma trazer ele para a prática. Então, a gente fez a oficina Glow Gel, que é essa caixa preta que observa a técnica, a gente distribuiu brindes, a gente fez um questionário para os profissionais, pedindo para eles verificar algumas perguntas, qual era o impacto de uma infecção, se eles achavam importante a higiene das mãos para prevenir as infecções, o que eles achavam dos nossos insumos e se eles já tinham recebido alguma capacitação para a gente ter um retorno das nossas práticas e verificar se a gente está no caminho correto. E a gente aproveitou também para divulgar as taxas nesse momento e tentar mostrar para a equipe que a equipe está sendo observada e que a taxa de adesão à higiene das mãos é uma meta que a gente tem que estar buscando atingir. Qual a estratégia que a gente atualmente utiliza no Mãe de Deus? Nós utilizamos e a gente está buscando o empoderamento dos pacientes. Então, a Organização Mundial da Saúde no seu manual já traz o empoderamento dos pacientes como uma prática de engajamento à higiene das mãos. Então, eles trazem que é um processo onde o paciente mantém controle sobre as suas decisões e ações que influenciam na sua saúde. A gente vê isso muito na oncologia. O paciente tem na oncologia uma maior decisão em relação principalmente a cuidados paliativos, em questão de terapêutica, mas em higiene de mãos a gente pouco vê. E talvez seja uma das melhores formas de lembrete para o profissional. Do paciente a se sentir à vontade, como a frase ele diz, lembre-se, higienizar as mãos é importante para a minha saúde. O que a gente quer é criar um ambiente que o paciente se sinta à vontade de fazer esse tipo de questionamento para o profissional e que daí a gente sabe que muitas vezes é esquecimento, é a rotina que está muito pesada, são muitos pacientes. Então, às vezes o profissional esquece mesmo dessa prática. Então, você ter um paciente que é o que está recebendo o cuidado, que é o mais preocupado com a sua saúde como um lembrete, eu acho que é a melhor forma de a gente estar aumentando a adesão desses profissionais. Então, a gente fez esse ano a nossa campanha do dia 5 de maio trouxe muito isso. Então, além da capacitação com os profissionais, a gente fez uma balada segura, então, remetendo a balada que é feita no Rio Grande do Sul, acho que no Brasil como um todo, para evitar o consumo de bebida alcoólica, a gente fez mais ou menos uma relação com a higiene das mãos, mas a gente também engajou todos os pacientes. Nós fomos um dia antes, no dia 4 de maio, a gente foi em todos os quartos das unidades de internação e da unidade de cuidados especiais para entregar para o paciente um folder explicando da importância da higiene de mãos, dizendo que no dia 5 era o dia mundial da higiene de mãos e dizendo ali, está ressaltado, fique à vontade para perguntar para o profissional se ele já realizou essa prática. Então, mostrando e dizendo que a gente estava criando um ambiente favorável para esse tipo de questionamento. e nós distribuímos para os profissionais um adesivo dizendo, fique à vontade para me perguntar se higienizei as mãos. Então, para o profissional também, está aberto para isso. Então, o paciente ao reparar que o profissional estava com esse adesivo, ele se sentiria à vontade de perguntar. porque o que a gente observa mais é a questão da represária, que o paciente às vezes acha que vai ter. Então, eu vou perguntar se ele higienizou as mãos, depois ele não vai me dar a medicação, ele vai me funcionar mais de uma vez porque eu reclamei dele. Então, isso que a gente não quer, a gente quer que se crie um ambiente favorável para esse tipo de prática. A gente tentou dessa forma, educando o paciente, educando o profissional, para que ele criasse um ambiente favorável para esse tipo de ação. E nós também temos, e na unidade de cuidados especiais também tem uma árvore onde o profissional, o paciente, na verdade, ou o familiar, ele coloca umas mãozinhas numa árvore que é um banner. Se ele bota a mão vermelha, é que ele viu que os profissionais não higienizam as mãos e bota a mãozinha verde para mostrar se higienizaram, que a equipe higieniza bem as mãos. Então, é também uma outra forma, mais lúdica, de a gente estar mostrando para o paciente ou para o familiar que a gente está aberto a esse tipo de retorno. E aqui, está meio saindo do forno, a gente fez um folder também para os cuidados com catéter. Da mesma forma que a gente de mãos, tentando mostrar para o paciente as medidas que são importantes para a manutenção daquele catéter central, medidas que são importantes para prevenir a infecção de corrente sanguínea e dizendo que eles fiquem à vontade de perguntar para o profissional antes de ele manipular um catéter, que ele pode higienizar as mãos, que ele pode pedir para o profissional higienizar as mãos e pode pedir para o profissional realizar a desinfecção das conexões, que são as medidas fundamentais para prevenir a IPCS, que é a infecção primária de corrente sanguínea. Então, outra forma também de a gente estar engajando os profissionais para um cuidado mais adequado em relação à higiene de mãos e que eles se sintam parte do cuidado, co-participantes desse cuidado. Então, agradeço pela apresentação. Ah, eu vou só passar um vídeo que a gente fez no Mãe de Deus de uma campanha que foi feita com um celular nada de muito especial e teve um engajamento muito grande dos profissionais das áreas. Mãe de Deus Mãe de Deus e até a próxima. E aí Então, estamos terminando, finalizando esse webinar, eu gostaria muito, mais uma vez, de agradecer a sua participação, uma contribuição muito grande para os demais estabelecimentos de saúde, aqui com a apresentação dessa experiência tão rica de vocês, sobre uma prática importantíssima na prevenção de infecções. Agradeço a você a participação e a todos que estiveram aqui conosco durante esses momentos. Boa tarde. Boa tarde.